Música O diretor-geral da faculdade, Chofa, caiu lá no país, juntamente com os demais participantes na instituição, que acabaram de participar de uma reunião, onde fecharam os detalhes finais da parceria entre a Festa Jovem DF e a Faculdade de APK, para a realização do primeiro vestibular social no Brasil. Eu sei quem sabe, faz a hora, é hora de lutar, força pra vencer, jovem vem lutar, Brasil é a nação que Deus escolheu. Dia 6, nós vamos inaugurar a primeira embaixada de Brasília, né? Exatamente. Na comunidade JK, não é isso? Exatamente, o diretor, o diretor da faculdade está aqui com a gente, nós vamos inaugurar a primeira embaixada aqui no Guará, para interagir, força jovem, com a faculdade, com a comunidade com a faculdade, para arrebentar. Tá vendo? E, além da embaixada, em Brasília já vai ser feito o primeiro consulado, que é dentro da escola de ensino médio. O força jovem dentro de uma escola, uma sala, para poder atender os jovens daquela escola e depois conduzir aqueles que estão concluindo o ensino médio para o ensino superior. E o que é legal é que nós estamos lá dentro. para aquele, dentro de nós aqui, uma pessoa que você conhece, um parente, um alguém que você está lá lá na igreja, para a pessoa progredir, acender socialmente, não é isso? Então, essa é uma oportunidade fantástica, juntando o FIES, Programa do Governo de Financiamento e Projetivo, a nossa instituição também possibilita descontos, possibilita financiamento. Então, eu sempre digo nas minhas palestras, hoje, realmente, você não faz isso, você não faz possibilidades, não tem isso. E essa, então, que a Igreja está proporcionando para vocês é uma oportunidade fantástica. Então, a gente deve, realmente, pegar toda a força do poder. Qual a sua visão de você, Jovem Brasil, após ter nunca me ensinado? Pois é, eu fiquei, vivamente, impressionado. Sentir o potencial tremendo. Eu acho que o Força Jovem, trazendo essa ideia de ir às faculdades, poderá beneficiar muitas pessoas. Então, eu sinto que, realmente, é uma obra de Deus mesmo, que a gente vai chegar lá e a gente vai fazer um trabalho muito bacana. Eu sinto isso. Em quais locais nós podemos encontrar as faculdades de JK? Olha, a rede JK, no Tocante Unicente Superior, ela está presente em seis lugares aqui no Distrito Federal. Nós temos duas unidades aqui na Asa Norte, nós temos uma unidade na Asa Sul, temos uma unidade no Guará, cuja a diretora, a professora Magna, está aqui conosco, exatamente lá que nós vamos fazer a primeira embaixada aqui no Distrito Federal. E nós temos duas unidades no Gama, na cidade satélite do Gama. E quais são os veículos de comunicação que a faculdade de JK disponibiliza para as maiores informações? Pois é, nós temos uma central, lá já tem o 0800, as pessoas podem ligar, 0800-6187-87, as pessoas podem ligar, já tem o pessoal especializado em dar as informações. Também nas unidades, mas o 0800 as pessoas estão mais preparadas para isso. E qual o recado que você tem para passar para os integrantes do Você Jovem Brasil? Pois é, então, dizer que a rede JK está de braços abertos para recebê-los, e estão juntos, que a gente se sente realmente muito honrados, muito felizes de poder estar junto aqui com a força jovem. E estamos esperando por vocês, para a gente, então, tornar realidade esse sonho que está começando agora. Força para vencer, jovem vem lutar. Brasil é a nação que Deus escolheu. Força para vencer, jovem vem lutar. Deputado Pedro Garro, qual a importância do ensino superior na vida dos jovens? A importância é porque o jovem começa a ter novos horizontes, novos pensamentos, e principalmente hoje, que o mercado de trabalho exige que o jovem venha a ter um nível superior. E a importância da Força Jovem Brasil, aqui do Distrito Federal, e essa parceria junto com a Universidade JK é de extrema importância, porque justamente estará fazendo que os jovens vêm ter uma oportunidade para estar estudando nessa grande universidade e nessa grande parceria. É isso aí, Força Jovem DF e Faculdade JK. Força Jovem DF e Faculdade JK. Força Jovem DF e Faculdade JK. Força Jovem DF e Faculdade JK.